A NASA divulgou um vídeo mostrando imagens raras da aurora austral, o belo fenômeno óptico que acontece em céus das regiões próximas do Polo Sul. As imagens foram criadas a partir de centenas de fotos tiradas pela Estação Espacial Internacional que sobrevoou a Austrália e a Antártica. No hemisfério norte, o fenômeno é conhecido como aurora boreal. Legenda Adriana Zanotto